Te volta, meu povo. Vamos ver o que é que o Guma aprontou lá no Novo Reino. Põe na tela que o povo quer saber. Eita, solteireira! Uhul! 40 graus na capital. E eu aqui no bairro Novo Reino 2, na rua Esperança. E é o seguinte. Tem aquele ditado? A esperança é a última que morre? É, menina. Rapaz, os moradores estão esperando mesmo uma esperança e um milagre para ajeitar essa rua. Por quê? E é o seguinte. Aqui tem vários fatores que estão incomandando os moradores dessa rua. Rua Esperança. E é o seguinte. Logo de cara, desperdício de água que já está mais de um ano. E a água está limpa. Está vendo? A água está bonquinha. E é o seguinte. Nesse calor, já serveu para tomar banho, né, gente? Está faltando em algum lugar. Vou falar com o morador aqui. Seu Fábio. Quer dizer que há mais de um ano esse despediço de água está acontecendo aí. Mais de um ano esse despediço de água aí. Eu acho que muitas comunidades estão faltando água que está sobrando. Água escorrendo há vários anos dessa forma. E o buraco também aí. Eu que ponho esses entulhos aí. Vocês estão vendo esses entulhos aí na filmagem? Esses entulhos aí foi eu que botei justamente para o meu carro, minha moto, para os carros dos vizinhos passarem aí e não quebrarem alguma peça. Dez anos sem a manutenção da nossa rua. Olha aí o lixo por todo canto aqui. Esperamos também a prefeitura fazer o recolhimento do lixo. Aqui já está com mais de meses esse lixo aqui na frente das nossas casas, incomodando também. Pedimos aí a concessionária também para fazer a manutenção, porque não adianta a prefeitura tampar o buraco e a concessionária não ajeitar o problema. Despediço de água. Olha o recado dado. Água de Manaus. É aqui na rua Esperança. Os moradores estão esperando uma solução de vocês. Quer dizer que além desses buracos da água, tem o problema de esgoto, na verdade? O esgoto que está entupido há anos aí, a gente não tem, essa rua aqui não tem o esgoto, mas tem essa rua principal e esse esgoto está entupido há anos. A água daí fica, em vez que alaga tudo essa parte aí, fica muito feia a situação. Fora a segurança, que aqui tem assalto sempre, difícil a polícia passar aqui nessa rua. Além dos buracos, tem o esgoto, atenção, semifes, destino de obra aqui, o buraco. Olha o buraco, um buraco. Olha o meu papai. Olha o meu papai. Olha o meu papai. Outro buraco aqui, ó. Isso aqui dá pra pular. Olha, gente, ó. Olha o buraco aqui, ó. E parece que aqui, parece que tem tatu, né? Carro um buraco aqui, aí tatu não gosta, vai pro outro. Assim eu vou direto na rua, seguindo a rua aí, na rua Esperança, aqui no Novo Reino 2. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Qual é o nome? Leite. Lady Gaga? Não, só Leite. Eu pensei que era Lady Gaga, aquela cantora. Não, só Leite. Eu nunca puxei saco de ninguém, né? Agora que, 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 que eu vou puxar. Para a rede mesmo. Graças a Deus. Nossa situação aqui é um pouco precária, né? A gente tá esquecido. Só somos lembrados na época da eleição, né? Que ele sabe achar o endereço da gente. Nunca nem vi. Olha as condições da nossa rua. A gente tá morando dentro do lixo, né? O pessoal veio a ordem para limpar os quintais. Todo mundo limpou. Já tá com mais de mês. Eles nunca passaram para recolher esse lixo, né? O entulho. Daí vem gente de outras ruas com geladeira e jogam aqui na nossa rua também. Quebra e tudo, né? E os buracos também, né? Que a nossa situação tá triste aqui. Pra gente passar com moto, é ruim. De carro, né? É ruim. Polícia aqui não passa. Viatura. Ninguém vem aqui. A cor mais rara do mundo veio uma viatura passar nessa rua aqui. E se acontece algo, você vai morrer ligando. Simplesmente ninguém vem. Te socorrer. É assim. A Lady Gaga tá esquecida, olha. Eu vou continuar na dança do buraco, que é a valsa, né gente? Então bora dançar a valsa do buraco. E agora o pulinho. Vem se prepara, vem se prepara pro pulo. E vai. Vai, Algo. É isso aí. Tchau. Tchau. Esse é só o primeiro capítulo, né? O próximo agora é a resposta da Semif. O que é que a Semif informou, hein, Goma? Em nota, a Semif informou que a situação mostrada na reportagem foi encaminhada ao Distrito de Obras da Zona Leste. Já a Águas de Manaus, em nota, mandou que vai enviar uma equipe à Rua Esperança, no bairro Novo Reino 2, para verificar a situação relatada pelos moradores. É muito buraco, hein? Enfim, quer dizer, a gente não tá mostrando lá o negócio? É que dá mais... É que tem que ir lá, selecionar, consertar, a palavra fugiu, consertar o problema. A gente já tá dizendo que é, né? É. Mas eles querem enviar uma equipe, eles não acreditam em você, então? Certo. Nem em mim? Mas é mentira, tem que pensar coisa, mas não tô mentindo, não. Eu vou estrelar, mano. Olha, criançada, atenção, meu DJ. Criançada, afasta o sofá. Chegou o momento. Chegou o momento. É tu dois. Deixa eu sair aqui, deixa eu sair. Não, para aí, doutor. É tu dois. Bora dançar mais dois. É. Agora é a sua hora, entendeu? Por quê? É a sua hora. A diretora já tá enjoado, já não quero mais ver o Marcelo Fingão. A diretora quer dar um comercial. É, não. Aí, ó. E o comercial, não. Desce, é atual. Posso ir embora? Não, fica aí, fica aí. A diretora vai brigar. Prepara o funk, não. É a valsa, sim. A valsa dos buracos. Ela voltou. Sim, meu povo. Sim, meu povo. Aí vai o Gominha andando pelas ruas do novo reino. E ele vai desviando dos buracos. Na categoria, vai Gominha. Na categoria, desviando dos buracos. Aí, o biquinho. Cadê o biquinho? O biquinho. É isso. E ele vai desviando dos buracos. Até que ele vê um buraco bem grande. Prepara, 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 prepara. Vai pular, vai pular, vai pular, vai pular. Pula! Vai, pula, vai. Pula! 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 Ê! Chegou a comida pro Guma e pro Mário César. Chegou minha marmita? Nossa. Chegou? É nossa. Nossa, é. Essa marmita já vem muita comida. E rachando, olha só, com isso aqui, olha. Fê, rapaz. Estou em dieta. Em breve. E aí? Posso ir? Ai, não pode. Será que pode? Pergunta ali, o Liru. Liru! Ei, Liru. Pergunta aí. Vai lá dizer o que a gente está no centro. Ei, meu povo, volta aqui pra mim. Esse recado é pra você que batalha, dá duro o dia todo. Você está querendo comprar o seu carro? Isso mesmo. Eu tenho uma boa notícia pra você. A maior noite de venda de carros de Manaus, o Best Night, é na próxima sexta. É hoje, né? Dia 9 de agosto. Hoje, das 7h até meia-noite. É hoje, das 7h até meia-noite, na Best Car, da Constantino Nery. São mais de 15 mil metros quadrados com muita segurança e ofertas imbatíveis. Pra sair de carro novo são taxas exclusivas, financiamento facilitado, entrada em até 3 vezes sem juros, 12 meses de garantia em qualquer carro da loja. E ainda, logicamente, que a Best Car aceita o seu carro usado como entrada. Tudo isso no Best Night. Confira essa oferta exclusiva só hoje no Best Night. Voyage 2019 Flex completo de 41.999. Você vai levar, sabe por quanto? Por 34.999. A ordem é fechar negócio. Anota aí. É hoje. Hoje sim, dia 9. das 19h até as 0h, ou seja, das 7h da noite até meia-noite. Best Night é na Best Car. Constantino Nery, compromisso com o menor preço. Ah tá, me dá as imagens aí, então. Qual município? Itacoatiara. Eita, meu povo de Itacoatiara. Me dá aí, hein, tela cheia, por favor. Olha só esses vagabais. Coitado, tá trabalhando lá, o trabalhador tá lá, o frentista. Isso aí é descontado do bolso do frentista, tá? Só pra que você tenha conhecimento sobre isso. É descontado do bolso do frentista. Aí o trabalhador tá lá, tá trabalhando, aí chega quem? Esses filhos do capeta. Filhos do capeta, é isso mesmo. Aí vão fazer o quê? Isso aí que você acabou de ver. Só que eles não fizeram só isso não, né, minha diretora? E tem vídeos também desse mesmo dia, outros assaltos e também temos as imagens. Te conto tudo e mais um pouco depois do intervalo comercial mais rápido do Amazonas. Mais rápido do quê? Cotia. Sim, cotia. Fugindo de quê? De onça. Eu volto já já.